olá galera tudo bem com vocês, estou aqui para uma novela super legal que eu vou fazer que é a espiã capitulo 1 e vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem, se gostarem deixe seu like, se inscreva no meu canal para a gente chegar pelo menos a mil inscritos um beijo e fiquem com o vídeo já JP JP hoje a noite teve mais um assalto na casa de uma senhora bom, não é uma senhora completamente Jill Harless está se passando como se fosse uma idosa, mas não acredite nisso isso são apenas capangas planejando os planos e você vai ter que encontrar o cofre e vai ter que encontrar o diamante que ela havia roubado do nosso trabalho se você não encontrar antes de dois meses você está expulsa, não é mais espiãs boa noite ok, tudo ok, já estou indo qual era a casa? agora eu tenho que saber qual é a casa a casa é essa, eu tinha a vontade de me esquecer não vai me dar qual é a chave? aqui a baira ela deve ter camême ela deve ter caسم ela poderia ter caiff olha a baira, ela deve ter caixa aqui nossa Mas não foi mesmo, encontrei de primeira. Agora, se preparem, povo, porque eu estou de arragar. Temos que ver se ele está a você, né? Ai, amor. A porta está aberta. A porta está aberta. Opa, está tudo seguro no cofre. Alô? Eu não encontrei nada, mas o cofre está seguro. Mas entrou alguém aqui e eu vou procurar, eu prometo. Já sei, eu vou pegar esse pano e vou me fingir de uma senhora. Assim eu mando aquela pirralhinha embora e fico com esse diamante todo meu. E quer saber? Eu não estou nem aí se pegar esse diamante, pois eu vou roubar muito mais. Oi senhora, tudo bem? Eu vim lhe informar. Bom, você vai embora. Saia daqui. Não, eu vim lhe informar que estão roubando seus diamantes. Não tem problema não. Claro que tem, eu tenho que ligar primeiro. Eu tenho muito mais. Vai embora. Não, mas ele vai pegar esse muito mais. Não vai, não vai. Não, mas eu tenho que fazer isso. Vai embora da minha casa. Não, mas... Eu tenho que... Senhora! Mãe, ó... Eu sou a rainha do chão poderosa. Então, abre as varas para mim porque eu tô que tô. Quer saber? Já que eu tô que tô, por que eu não fingi ser a melhor amiga daquela chato nilda lá? Assim, eu posso chegar mais perto dela e assim ela vai passar todos, 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 todos mesmo os repassos. Mas como ela já foi embora, eu vou ter que correr mil quilômetros pelaquela rua toda de novo. Uh! Ah! 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 Cadê a barra? Ah, quem? Eu sei, eu sei. Cadê ela? Vamos lá, Caí. Ela tem que dar um jeito de apagadar aquela menina. Ai, isso que amor. Ela ainda não me conhece Tem que dar um jeito de mudar meu visual Tem que dar um jeito Não sei, vou dar um jeito Eu não estou mais achando o caminho de casa Oi amiga Tudo bem? Quem é você? Eu sou a Giuseppe Como você não me conhece Pode me chamar de Giuseppe Mas é melhor você não falar São gols estranhos Tem muitas pessoas perigosas aí Sorte sua que eu não sou uma delas Ah eu sou uma delas Quer dizer, nossa Você tem muita razão Quer saber? Eu poderia estar aprendido mais com você E eu quero ter uma amizade muito firme com você Quer entrar na minha casa? Agora eu tenho uma missão muito importante para fazer Mas outro dia a gente se contratar Tchau Tchau Mas que peste Além de ser uma menina carfona Cheia de glamour Cheia de glamour Feia Tudo Tudo de ruim Para ela Ela vem dizer que não dá Mas dá sim Eu vou ter que me fantasiar de outro jeito E vou ter que dar um jeito de afastar ela daquele diamante Oh você parece muito com a pessoa que eu acabei de falar Deve ser muita coincidência Você quer entrar na minha casa? É que eu preciso no momento Vamos logo Vamos Vamos Mas eu preciso Não Não tem problema não Você não precisa de nada Mas isso é a mesma casa que foi assaltada Ah sim Elas assaltaram minha casa hoje Essa rotina sempre se repete Eu vou desligar o portão Tá bom Não precisa Elxa Não precisa Quer que eu acalte de novo? Desculpa Mas eu preciso Por favor Corre 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 Todos os planos estão dando errado Espera um pouco Aquelas duas moças pareciam idênticas E por que aquela moça estava brava antes? Aí tem coisa, viu? Melhor voltar Espera A atendente disse Que eles se disfarçaram de velhinhas E de garotinhas para atrair E descobriram de tal diamante Se eu não acredito Eu sou muito burra Ai, onde será que ela está? Mami Oi Tudo bem? Não adianta se fingir de tola Eu sei que você é uma bandida Eu? Bandida? Eu vou te pegar agora E você vai para a prisão Não Por favor Não Ai, eu vou ter que adotar essa criança Senão eu vou deixar ela com sono Ai, não ia Eu tenho que me entregar para você estar rolando Será? Lá vem ela Ela traz aquelas armadurazinhas para me prender Ela acha que com isso ela vai conseguir me debitar Só pode, ó Só pode Para isso a minha vida acabou E agora, o que eu vou dizer para o meu padrão Você vem comigo Não Você vem Não Ai, fez que eu Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Vem comigo Vem comigo Vem comigo Só se você for me arrastar Vem comigo Vem Vem cá, garota Eu não vou te soltar Você vai adotar essa criança chorona Vai Então adota É isso aí Você está me machucando Não estou nem aí É isso que você merece Depois de ter dito que Que era uma meninazinha Que era uma velha inocente Você vai ficar aí sofrendo Quer saber? Eu sei lutar MCA E você não sabe Quem não sabe? Eu? Você sabe lutar MCA Vai 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 Obrigado.